Maurice Ravel, compositor francês famoso pelo seu bolero, fez a peça para piano a quatro mãos, uma mangança para duas crianças queridas dele. Os cinco movimentos são inspirados em contos da literatura universal. Vamos apresentar Menininha Feia, Imperatriz dos Pagodes e o Jardim das Fadas. Menininha Feia Menininha Feia Menininha Feia Menininha Feia Amém. 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 Amém.